Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Eu havia planejado fazer um review hoje, tinha até separado o cigarro, mas quase de última hora, e eu detesto fazer essas modificações de última hora, eu resolvi fazer um vídeo que fosse mais uma conversa minha com vocês a respeito de alguns temas que as pessoas sempre me perguntam e também assuntos que eu vejo que são recorrentes no canal e nos comentários feitos no canal e também no grupo de WhatsApp. Então eu terminei selecionando três, pode-se dizer, três perguntas. Eu acabei juntando em três perguntas, algumas perguntas que me são feitas, de maneira de conseguir relacioná-las e dar uma certa continuidade, uma certa lógica para o vídeo. Então, eu acho que eu vou conseguir cobrir tudo o que eu queria falar partindo dessas três perguntas. Um charuto que eu estou fumando hoje, não é um review, mas mesmo assim eu quero falar para vocês qual charuto que é. Eu estou fumando aqui um Perdomo Abano Barrel Aged Sun Ground em Robusto. Eu tenho um review dele com a capa, é o mesmo blend, só que com a capa Conerica. Se vocês estiverem interessados, eu vou colocar o card aqui também, vocês podem dar uma olhada nele. Vamos dizer que ele é um pouquinho mais, com o body um pouco mais alto, um body mais forte. Seria um médio e o Conerica seria um suave, né? Um mellow body. Mas, gente, as três perguntas que eu pensei são as seguintes. A primeira é, charuto faz mal à saúde? Eu já toquei um pouco nesse tema no vídeo Informações para Iniciantes, mas eu quero ir um pouco mais fundo agora nesse tema, falar mais algumas coisas da minha experiência, o que eu acho, que é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês hoje, é sobre o que eu acho das coisas, sobre esses três temas. O segundo é uma pergunta que me fazem sempre, é qual charuto que eu gosto? E a terceira pergunta é, por quê, qual que é a razão da diferença de preços entre charutos? Por que tem um charuto que custa X e tem um outro que custa 4X? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é se charuto faz mal à saúde ou bem à saúde. O que eu vou falar aqui, gente, é a minha opinião pessoal. Eu não sou médico, eu não tenho nenhum conhecimento na área para poder falar se faz bem, se faz mal. Eu também não estou fazendo apologia ao ato de se fumar e muito menos campanha contra se fumar. É simplesmente eu vou colocar, eu vou compartilhar com vocês algumas informações que eu colhi e vou falar o que eu sinto, o que acontece comigo. Tá legal? Então, eu queria começar falando da FDA. FDA é a sigla da Food and Drug Administration. Isso é mais ou menos o órgão governamental nacional aqui nos Estados Unidos que se assemelharia a uma junção da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde no Brasil. Ela controla tudo o que é consumido pela população, comida e drogas. O que já não é um bom sinal quando se fala em drogas, né? Essa FDA, em 2016, publicou um trabalho de um professor da Universidade de Louisville, no Kentucky, chamado Brad Rodu, em que ele diz exatamente o que eu vou falar aqui agora. que dois charutos por dia não oferecem riscos conhecidos à saúde e não foi encontrada nenhuma associação com a presença de câncer em pacientes já estudados. Essa é a informação oficial do órgão governamental que cuida de charutos aqui nos Estados Unidos. É animador para a gente que fuma, mas a gente não pode esquecer que nos charutos existe nicotina. E existem inúmeras publicações, estudos e experiências que mostram que a nicotina é uma droga, que é um problema, causa inúmeras doenças. Agora, a gente pode pensar o seguinte, tal qual a nicotina, a gente consome fritura, a gente consome a química, comidas que sofrem tratamentos químicos que não são saudáveis, a gente consome açúcar, a gente, eu, por exemplo, tenho um problema de não ter comido muita fibra alimentar quando eu era mais jovem, eu tenho um problema sério no intestino, já tive que fazer uma cirurgia até. Então, alguns hábitos, algumas práticas diárias da gente podem nos causar câncer, assim como dizem, está provado, que a nicotina e o hábito de fumar causa. Uma grande diferença que o cigarro tem com o fumante de charuto, eu trato disso no vídeo de informações para iniciantes, é o fato de que os charutos não foram feitos para serem tragados. Existe uma pesquisa que diz que 15% dos fumantes de charuto tragam, mas isso aí é uma decisão de cada pessoa. Eu não trago e aconselho a vocês não tragarem também, porque eu não acho legal, o meu ponto de vista é que eu compartilho com vocês. Então, a nicotina, como sendo uma substância externa ao corpo que entra na nossa corrente sanguínea através do ato de fumar, ela traz algumas sensações que eu acho agradáveis. Ela é, de certa forma, um calmante, ela traz uma ação de combater o estresse, que também pode ser um causador de doenças. Então, eu estou vendo, eu vejo aí, eu sinto aí um lado benéfico no ato de fumar. Um lado que eu diria até saudável, que me traz um conforto, me traz um prazer orgânico de estar ingerindo nicotina. Um outro aspecto que, para mim, também significa um bem-estar que o charuto me traz, é o tempo que eu despendo fumando. É um tempo em que eu uso ele para mim mesmo. Um tempo para leitura, para ouvir músicas, para relaxar, para colocar as ideias no lugar, para cruzar as informações que eu recebo e gerar conhecimento para mim mesmo e para depois até usar em conversas aqui no canal e vários tipos, toda sorte de conhecimento, de informação que a gente recebe no dia, coisas profissionais. Então, é um momento, enquanto eu estou fumando, esse tempo em que eu fumo, é um tempo que me dá prazer também, que evita o meu stress, que me dá uma qualidade de vida. É o charuto sendo, colocando na balança o que ele pode ter de maléfico e o que ele tem de benéfico. Eu fui fumante de cigarros. Eu cheguei a fumar dois maços de cigarro por dia. E eu lutei muito para parar, consegui, fiquei livre do vício de fumar. Então, uma outra coisa que o charuto me dá é a prática da moderação. Eu consigo fumar de uma maneira em que eu evito cair no vício novamente da nicotina. Aí eu costumo dizer o seguinte, que não fumar charutos, aqueles momentos em que você não fuma, ou aquele dia que você abdica de fumar um charuto, faz parte do prazer e da experiência de se fumar charutos. Não fumar faz parte da experiência de fumar. É mais ou menos isso que passa na minha cabeça. Que essa moderação, praticar a moderação é uma forma de me melhorar também. É mais uma vez o charuto me dando alguma coisa que eu não tinha antes de fumar charuto. Me dando a oportunidade de me conhecer melhor, ou me dando a oportunidade de ter uma vida que eu considero saudável. Não sei se a Organização Mundial de Saúde considera, se o meu médico considera. Na verdade, eu sei que ele não considera. Mas, pra mim, eu considero isso. Eu tenho nisso uma... Não chega a ser um hobby, mas é uma atividade que eu ocupo parte do meu tempo com prazer. Tem gente que pinta, tem gente que faz crochê, tem gente que faz carpintaria. E eu me envolvo com charutos. Não só fumando, não só fazendo os vídeos pro canal, mas também cuidando dos meus reúmidores, do wineador, tendo um envolvimento com charutos. Eu não preciso necessariamente estar fumando um charuto pra me sentir envolvido com charutos. E tem uma tabacaria aqui perto de casa, acho que eu já disse isso até num vídeo já, que até mudaram lá, mas tinha um sinal, uma placa do lado de fora que dizia assim, pra que pagar um analista se você pode comprar charutos? Hoje o dizer é diferente, é tão engraçado quanto, mas faz muito sentido isso pra mim. O charuto, ele é, pra mim, ele é sim saudável. Saudável pra minha mente, saudável pras minhas emoções, saudável pro meu comportamento. Pro meu organismo, ele deve fazer alguns maus, como outras coisas me fazem mal, mas eu tenho recursos, eu posso me alimentar bem, eu posso praticar esportes, eu posso dormir as horas necessárias e tudo. Então, essa é a minha, as informações e a experiência que eu queria falar pra vocês a respeito de charutos serem ou não saudáveis. A segunda pergunta é qual charuto que eu gosto? Normalmente eles me fazem essa pergunta no plural, quais charutos que eu gosto? Mas também fazem no singular. E eu optei em colocar essa pergunta no vídeo, no singular, porque eu não quero falar quais são as marcas, quais são os blends que eu gosto. Porque, na verdade, eu gosto é do charuto. Isso é que é a minha, o que me atrai, é o charuto em si, tá certo? É descobrir um charuto, é entender o que aquele charuto tem, é saber o que aquele charuto é. Essa que é a grande atração que eu sinto pelo charuto. Claro que existem coisas que me, que interferem no fato de eu gostar ou não de um charuto. O blend, o body desse charuto, o strength, a bitola, o gauge, a construção do charuto, a performance do charuto, o design do charuto também, o design da band, a parte gráfica, é uma coisa que, para mim, é interessante. Eu me interesso e procuro sempre verificar isso no charuto. E também a aparência do charuto em si, a cor do wrapper, a textura, se ela é oleosa, se ela não é. E isso é, o estudo que eu falei, são fatores que, junto com o horário que eu estou fumando, junto com o que eu comi antes de fumar aquele charuto, vão me dar uma perspectiva daquele charuto. Vão me, vão ser fatores que eu vou colocar na balança para ver se eu gostei ou não de um determinado charuto. Mas, de novo, eu quero repetir que é o charuto, é esse conjunto todo que forma um charuto, que é o que me interessa. Outra coisa também é o que acompanha o charuto no meu paladar. Eu nunca como quando eu estou fumando, é uma coisa que não dá certo para mim, estraga completamente o meu paladar. E eu sempre levo em consideração se eu estou tomando café, se eu estou tomando água, uma bebida alcoólica, agora, recentemente, eu descobri o chás. Hoje eu estou tomando café. E o aspecto que mais me atrai no charuto, que mais me faz ficar disposto a entender um charuto, é o tempo, são todos os tempos que um charuto tem. Primeiro, o tempo que eu tenho fumando um charuto, que é, como eu disse, um momento de satisfação para mim. Outro elemento do tempo, outro aspecto do tempo, é o tempo que eu tenho esse charuto, é o tempo que ele está guardado. Eu tenho uma preferência por charutos que têm um pouco de envelhecimento. Então, se eu sei que aquele charuto já está há algum tempo guardado, que ele está no Rio Midor há um ano, dois anos, três anos, aquilo eu começo a criar uma relação com o charuto, tipo, esperando o momento certo de fumá-lo. É quase um flerte que rola com o charuto. E esse tempo, ele é uma... Não é uma coisa só minha. Às vezes, esse tempo existe na mão de uma outra pessoa, na fermentação, no envelhecimento dos fumos, antes das folhas se tornarem um charuto. Então, eu carrego isso como uma relação mais estreita que eu crio com o charuto e que interferem no fator mais importante de todos, que é o sabor do charuto, que é o que realmente determina se eu gosto ou não de um charuto. Tudo junto, tudo o que eu percebo a respeito dos charutos, junto com o sabor, me ajuda a determinar se eu gosto ou não daquele charuto. E esse sabor, ele entra na minha memória. E isso que é o mais importante. Eu guardo aquele charuto, eu guardo o sabor daquele charuto, eu guardo as relações que aquele charuto tem com sabores que eu já senti, os mesmos sabores que ele tem, né? Que eu já senti com outras coisas, tipo, às vezes eu falo que um charuto tem cheiro de esterco, me relaciono a alguma fazenda, algum lugar que eu fui. Recentemente, eu falei de um charuto que tinha, no review passado, tinha a clove, eu esqueci, da Índia, o cravo da Índia. Então, é também uma, são ligações, essas conexões que os sabores fazem com o que eu tenho na minha memória e como esses sabores entram na minha memória. Eu acho também que esse tempo que o charuto está envelhecendo comigo é uma forma de, eu disse que era um flerte e tudo, mas também é uma forma de respeitar o charuto. É uma forma de dar tempo ao charuto, de me conhecer e se preparar para me entregar o que ele tem de melhor, para ele soltar os sabores dele. Um charuto recém-comprado, é como se eu não tivesse uma relação pessoal com ele. É como se eu e ele não estivéssemos prontos para o momento da fumada. Porque, na verdade, o charuto é o grande companheiro do momento da fumada. Ele é, eu não fumo sozinho e ele não é fumado sem a minha presença. Então, essa interação completamente fictícia que eu faço, do charuto sendo guardado, e isso está gerando ali uma interação minha com ele, ela se materializa em quando eu estou fumando esse charuto. Então, essa experiência toda, todos esses aspectos tão não palpáveis, que estão por trás ou estão antes de eu fumar o charuto, é que vão determinar se eu gosto de um charuto ou não. Se é um charuto que eu vou querer fumar novamente, se é um charuto que valeu a pena guardar, valeu a pena investir o tempo nele. E de todos os aspectos, eu falei muito pouco, eu quase não falei, da marca do charuto. Porque a marca, para mim, não faz diferença. Existem marcas melhores do que as outras, é óbvio. Existem marcas que a produção dos charutos, o trabalho das pessoas, o plantio, a colheita, a fermentação, nessas marcas são mais bem feitos, são mais cuidadosos, são mais elaborados. E aí nós vamos cair na terceira pergunta, que é o preço. Está muito ligado a isso também. Essa marca, necessariamente, ela não determina para mim se o charuto é bom ou se ele é ruim. Aquela história que as pessoas, alguns ditos, algumas frases que são repetidas acriticamente no mundo do charuto, do tipo, tal marca não tem erro, se é dessa marca, é bom. O melhor charuto que existe é aquele que está aceso na sua mão e você está fumando. Essas frases não colam comigo. Eu não concordo com elas em hipótese nenhuma. A marca é um elemento. Não é o mais importante nunca. O mais importante é o tempo que o charuto tem, é o tempo que o charuto foi cuidado para ele ser fumado. Ali é que mora o segredo de um charuto ser bom ou não ser bom. Bom, a terceira pergunta é por que os charutos têm preços tão diferentes? Às vezes a gente encontra um charuto que é muito barato e um charuto muito caro. Para exemplificar, para responder essa pergunta, eu vou pegar uma fábrica, que é uma das fábricas que fazem parte daquele grupo de fábricas que eu chamo de um novo charuto americano. Tem até um vídeo sobre ele, eu vou colocar o card aqui agora, que é o mercado americano de charutos. São as fábricas que têm um blender, que é um autor de charutos. Ele tem um conceito quando ele faz um charuto, ele está buscando alcançar alguma coisa, ele tem sabores em mente, que ele quer tornar realidade num charuto. É o tipo de charuto que mais me interessa fumar. Essa fábrica, ela tem, que eu vou falar aqui agora, sobre dois charutos. um custa 5 dólares e o outro custa 17 dólares a unidade. Os dois têm o mesmo tamanho, a mesma bitola e o mesmo wrapper. São touros com wrapper conarical shade. O primeiro é, o que eu vou falar, é o mais caro, de 17 dólares. Começa com o fato de ele ter dois fillers. O primeiro filler é de uma semente híbrida, que foi desenvolvida especificamente para esse blend. Essa semente é uma fusão do corojo cubano com crioulo da Nicarágua. O fumo corojo tem a característica de ser um fumo doce. E o fumo crioulo tem a característica de ser um fumo spice, quer dizer, com especiarias, com pimenta. Então, a gente tem aí uma... tem folhas provenientes de uma semente que tem essas duas características, a doçura e as especiarias. O segundo filler vem de uma ilha vulcânica na Nicarágua, uma ilha lacustre, quer dizer, fica num lago, chamada Ometep, que é uma ilha muito pequena. Tem gente que fala que é uma ilha só, pequena, e tem gente que fala que são duas ilhas pequenas que se uniram. Eu não sei exatamente qual que é a configuração da ilha, mas é uma ilha que tem uma produção muito pequena de tabaco. Todos os tabacos são supervalorizados exatamente pela lei da oferta e da procura. E ela tem uma situação de clima e de solo muito peculiar. Eu acho que é única na América Central. Então, os fumos vindos de... Eu não sei qual fumo que é plantado lá, se é o corojo ou se é o crioulo, tá? Mas é um fumo, o que vem de lá, tão valorizado e tão cuidado, tão elaborado quanto o fumo híbrido que foi feito, que foi desenvolvido exatamente para este blend, tá certo? Nos dois casos, eles usam as folhas, chama de High Priming, quer dizer, que são as folhas de cima da planta, que são folhas mais espessas, mais oleosas, e são fumos que têm um sabor mais profundo e mais complexo. Isso só do filler. O binder é um binder brasileiro, mata fina maduro, que também é um fumo que passa por um processo de colheita diferente, é o stalk cut, eles cortam o pé inteiro, viram de cabeça para baixo, iniciam o processo de fermentação com as folhas ainda presas ao caule. E isso faz com que as folhas continuem absorvendo a seiva por mais tempo. Então, também dá um resultado em termos de sabor e de profundidade mais interessante, mais sofisticado, mais elaborado. O wrapper é o wrapper conarical shade. Além disso, esse blend, ele foi desenvolvido a partir de uma ideia inicial que o blender teve, porque ele conheceu um castelo, aonde ele se encantou pelo castelo, primeiramente, e ele descobriu que ali, no início do século XX, aconteciam várias festas e o charuto era muito presente nessas festas. Então, ele teve o cuidado de procurar, de pesquisar quais eram os charutos oferecidos nas dependências do castelo, para os convivas ali do dono do castelo, nas festas, nos eventos. E ele descobriu quais eram os charutos, ele pesquisou quais eram esses blends, que tipo de fumo que tinha, e ele tentou criar, usando esses fumos que eu mencionei, um blend que se aproximasse do blend que existia no charuto há 100 anos atrás, ou muitos anos atrás. Então, toda essa pesquisa, essa ideia, esse conceito, desaguaram no charuto que tem um valor de mercado de 17 dólares o stick, a unidade. Já no blend de 5 dólares a unidade, eles usam para o filler folhas seco, que são folhas que ficam na parte inferior da planta, e são plantas que são cultivadas de uma maneira em que o aproveitamento das folhas seja maximizado da maneira mais intensa possível. São folhas com sabores menos intensos e folhas com sabores com menor profundidade, com menor intensidade também. E isso dá aquela situação da oferta e da procura, ao contrário, é uma oferta maior desses fumos. O binder não tem nada de especial, não é um binder de baixa qualidade, mas não passa por um cultivo especial, não passa por uma semente que tenha sido desenvolvida e que tenha algum processo de fermentação muito elaborado. Mas tem o mesmo wrapper do stick de 17 dólares, que é o Conerica Shade. Então, de novo, vem aí a questão do tempo. O tempo de pesquisa, o tempo de preparação, o tempo de cultivo, o tempo de fermentação, o tempo de preparação de todo o blend, de toda a ideia que existe atrás do blend. Mas, nesse caso, houve o cuidado de se usar um wrapper de qualidade, para que as pessoas que têm um menor poder aquisitivo ou que não queiram investir 17 dólares no charuto, fumem um charuto mais do que decente por 5 dólares. E um outro aspecto também que é levado em consideração, é o tempo de fabricação e o tempo que o enrolador tem de experiência. Então, um charuto de 17 dólares se espera uma construção absolutamente perfeita. Então, os enroladores mais experientes que estão há mais tempo fazendo charutos são usados para fabricarem, para enrolar os charutos mais caros. e os enroladores que têm uma experiência menor, que têm menos tempo de profissão, enrolam os charutos de 5 dólares. A Oliva é um caso específico para a gente exemplificar isso. São charutos de alta qualidade, mas eles têm um charuto que tem um nome especial e eu esqueci, eles não chamam de segundos, não, tem um nome especial. Ele vem em bando, ele não vem em caixas como essas e eles são feitos por enroladores inexperientes. E o charuto tem um custo mínimo, deve ter um custo de 1 dólar, 2 dólar, 1 dólar não estou exagerando, mas vai ter aí um custo de 2 a 3 dólares a unidade, mas no bundle, no rótulo do pacote vem bem especificado que são charutos feitos por iniciantes e para você não esperar uma performance perfeita desses charutos. Então, é de novo, como eu disse, o tempo sendo determinante de toda essa do valor do charuto, da qualidade do charuto, do sabor do charuto. E para terminar esse vídeo, eu queria ressaltar o que eu acho que é a grande adição que o tempo traz para os charutos, que é uma combinação perfeita de suavidade com complexidade dos sabores. Esse par de suavidade e complexidade só é alcançado com o passar do tempo. Eu acho que não só no passar do tempo, do envelhecimento dos fumos antes de serem enrolados, como do envelhecimento dos charutos já enrolados e também o envelhecimento das pessoas que enrolam o charuto e das pessoas que criam o charuto. É a experiência, é o conhecimento que unidos, que conseguidos através do passar do tempo oferecem para nós produtos de grande qualidade. Nos oferecem charutos que são memoráveis. são charutos que a gente vai levar com a gente por muito tempo. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Quem pede normalmente uns vídeos mais longos, acho que essas pessoas vão gostar desse vídeo que ficou bem longo. E quem acha os vídeos longos, me desculpe, mas esse assunto era um assunto que eu tinha muita coisa para falar e acho que eu consegui falar tudo o que estava dentro de mim, tudo o que eu queria compartilhar com vocês a respeito do tempo e a respeito do que o charuto significa para mim usando essas três perguntas como um gancho para tocar nesses assuntos. Então, semana que vem eu prometo que eu faça um review. Até lá e fumem bem! tchau! Tchau! Obrigado.